A gente fala agora de obras porque a Prefeitura de Três Lagoas autorizou várias obras nos últimos meses, obras de drenagem e pavimentação asfáltica. E com a aproximação do período de chuva, a administração municipal tem solicitado a agilidade por parte das empresas responsáveis pelas obras. Basta andar pelas ruas de vários bairros de Três Lagoas para se deparar com diversas obras de drenagem e pavimentação asfáltica em execução. Nos últimos meses, a Prefeitura autorizou várias obras e devido à aproximação do período de chuva, a Secretaria de Infraestrutura tem solicitado agilidade por parte das empresas, como destaca o secretário da pasta, Osmar Dias. Ana, sempre tem os imprevistos, né? Chuva e pavimentação e drenagem é uma combinação que não dá certo. Mas estamos trabalhando, não estamos, assim, dentro do que foi previsto. A gente está ciente, né? Agora estamos até apertando as empresas porque agora a partir de dezembro começa o período chuvoso. Então eles têm que dar uma acelerada aí para que a gente não tenha problemas maiores. Mas assim, dentro do que a gente esperava, não está fugindo disso. Atualmente tem obras em várias regiões da cidade, como no Jardim Alvorada, Acácias, Vila Aro e agora terá início também mais uma etapa no Parque São Carlos. Temos outras obras que estão por vir aí, São Carlos, Vila Aro, etapa 2, que é uma obra da Gessu que nós conseguimos junto a eles, né? Agora, acreditamos que mês que vem nós vamos dar uma ordem de serviço lá no Arapuá, drenagem e pavimentação, vamos fechar 100%. O Arapuá, o prefeito não esquece de lá, ele tem esse olhar. Então assim, temos também Vila Nova, Alvorada também que estaremos licitando nos próximos dias. O Alvorada será dividido em três etapas, Vila Nova também, por ser muito grande, vão ter que dividir. Estaremos licitando agora, aliás, já licitamos Vila Alegre, né? A primeira etapa. Então assim, ainda temos muitas obras aí. Uma das obras em execução e que sempre foi alvo de cobranças por parte dos moradores e demais pessoas que trafegam pela região é a pavimentação da Avenida Jari Mercante, no Jardim Alvorada. A via já recebeu pavimento, mas falta ainda a parte do canteiro central, que vai receber uma ciclovia e ajardinamento. Segundo o secretário, tem outras ruas nas proximidades que também serão pavimentadas e que fazem parte dessa obra. A Jari Mercante ainda temos, ainda o Wilson Carvalho Viana, que ela vai seguir toda a extensão, que ainda falta drenagem, né? Que a gente vai estar casando junto com outro projeto da Vila Nova, onde vai compreender desde o Wilson Carvalho Viana, subindo, né? Sentindo o centro, tudo aquilo ali vai ser asfaltado também. Então assim, não está fugindo do que foi proposto. Uma das obras em andamento em Três Lagoas é a de construção da macro-drenagem na região do bairro Vila Aro, Jardim das Violetas. Essa obra já se aproximou, inclusive, das proximidades da BR-262 e será muito importante, porque vai resolver o problema dos grandes alagamentos nesta região da cidade. A macro-drenagem, do que a gente fala, Imperial e Guanabara, está seguindo dentro do cronograma. Eles já estão chegando já no cruzamento da BR-262, né? Já passamos ela, agora estamos fazendo já a interligação com o órgão do Japão. Então assim, dentro da macro, já está saindo. Agora, no início do mês, vamos dar ordem e serviço da Vila Aro. Graças a Deus, vamos conseguir entregar aquele trecho, né? Aquela ali, a primeira etapa foi dividida em duas etapas. A primeira etapa é município e a segunda etapa é a Gessu. Onde até o projeto da Gessu nós estamos trazendo já para formalizar o convênio.